Nós tentamos fazer duas aproximações dentro dos nossos limites de segurança e para a segurança da aviação e de todos a gente não podia mais tentar outras vezes, porque a gente tinha o combustível remanescente que era para alternar com segurança e a gente não estava tendo visibilidade da pista. Então a gente veio aqui até Teresina, a gente precisa reabastecer, reavaliar a questão metrológica de novo lá em São Benedito, vamos falar com as pessoas lá que estão em terra e conforme for a gente vai tentar decolar ainda para poder os senhores seguirem a agenda, tá ok? Peço desculpa, mas em aviação acontecem essas coisas. A visibilidade a gente não consegue enxergar, certo? É lá agora, pessoal. Desse lado da ficha até vem, mas quando a gente enquadra para a final, aí a gente perde a visibilidade da cabeceira, entendeu? Aí fica inseguro, né? E aí A CIDADE NO BRASIL